Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como um ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como um ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga e me empolga inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como um ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como um ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Uma deusa, uma louca, uma louca